José Eduardo Maciel, primeiro agradecimento do Involta Jans TV e os seus milhares de seguidores que hoje entram na tua casa para ver o presépio. Pergunto, desde que a tradição é o que era, há quantos anos o José Eduardo anda nisto dos presépios? Eu prefiro fazer presépios desde miúdo. O meu pai tinha muito gostado de fazer-nos presépios. O meu irmão Alba também ajudava, portanto, penso que desde os 5 anos me lembro de fazer presépios em minha casa. Então temos mais de 50 anos de presépios. Sim, temos mais de 55 anos de presépios, ou 56, temos muitos. Sim. Isso foi evoluído ao longo desses anos todos, desde logo pelas luzes e pela tua formação, como é que foi? Sim, por isso, como o meu pai era uma forma básica de se fazer o presépio, portanto, sempre fazia-se tipo um mel dentro do quarto e efeitava-se com cedros, que eu ia de propósito buscar uma urgeselina para trazer para as velas para poder efeitar o presépio. Era um trabalho moroso, onde se pregava um ramo de cedro a ramo de cedro, portanto, e fazia-se com aquilo que tínhamos naquela altura, tínhamos poucos brinquedos. A nossa imaginação passava um bocadinho além, porque arranjávamos daqui de carrinhos, de corridas, aviozinhos de plástico, de soldados, coisas que tudo o que a gente encontrava servia para o presépio. Como depois de regressar a sua região da minha saída para a Marinha, por isso ia fazer o presépio tradicional. E aí tive sempre a preocupação de ir evoluindo, comprando muitos mais brinquedos. Há figurantes aí que têm poder desde essa altura, que devem ter para perto dos 50 anos. Tenho outros que vou adquirir de comida este ano, fui a São Miguel, comprei mais de 25 figurantes. E todos os anos vou evoluindo e principalmente na parte técnica, que o Bancurá vai adquirir, na parte técnica deste ano. Estás-te a referir à parte da animação. Da animação e não só. Sim. A animação e não só. O caso do farol que temos no princípio, que depois virão ver, deu-me um trabalho, porque são dois circuitos independentes, com um que ficou aceso sempre permanente para que as pessoas pensassem que existia gente habitada dentro do farol e a parte do flash da luz em cima, para dar-se sinal que era mesmo o farol à ponta da ilha. Portanto, sou todo o promenor que estão estudados, estou evoluindo. A minha técnica vai evoluindo e vou alterando as coisas. E todos os anos já tenho pensamentos para o ano que vem. Quero alterar, que não este ano me correram bem, para que ainda tinha o objetivo que eu queria. Quanto tempo gastas a fazer o presente? E quanto tempo, não estou a falar na ideia, na prática, chega-se agora aqui o mês de dezembro ou novembro, ou como é que é? O princípio normalmente a seguir é o dia 5 de dezembro e ele termina na semana de Natal. Normalmente são 20 dias. Sou eu e a minha filha, minha filha Liliana também participa e essa é sim que tem mais trabalho porque é o que faz a parte do decorar em si, eu faço parte da parte dos estrados, tudo que ela precisar, porque ela precisar, ela diz, opa, eu melhor, este ano melhor ficava assim, esta é a elevação aqui, eu dizia, eu vou fazer, vou fazer na parte, e depois tem a parte elétrica toda, tem 16 circuitos de elétrico dentro desse, por exemplo, e tem mais que o que tem dentro de casa mesmo nisso do momento. E tem outra coisa que tem meio que tem evoluído, foi a área dele, tem sempre que chato, neste metro quadrado. Estamos a falar de metros quadrados? De metros quadrados, sim, de metros quadrados. Já temos 6 metros quadrados, por exemplo, mas estou na iminência de poder, não posso por gostar mais, porque não tenho espaço. A próxima vez que vier cá já não nos sentamos a esta mesa? Eu, certamente que não, porque não temos espaço por aí. Está bem. Ok, José Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na vossa casa, nesta época natalícia para aqueles que vivem aqui. Eu é o que fico agradecido e gostava de me dar, portanto, uma boa diferença a todos aqueles que estão fora, fora São Jorge, principalmente os nossos imigrantes que nos veem com saudades destas coisas, que vos vai lembrar o que era, por exemplo, antigamente que se fazia a dedicação do menino de Jesus e não ao pai natal, mas sim do menino de Jesus, na sua efetiva, e é estas tradições que, enquanto puder, vou manter. Está bem, José Eduardo, boas festas, muito obrigado. 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 I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky, and stay by my side till morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay, close by me forever, and love me, I pray. Bless all the dear children in Thy tender care, and take us to heaven to live with Thee there. berr Obrigado.